Fala galerinha! Seja muito bem-vindo então para a terceira aula de raciocínio lógico matemático. Para quem não me conhece, sou o Léo Vogt, resido aqui na cidade de Santa Maria, dou aula no curso preparatório e estou elaborando algumas aulas gratuitas diretamente para quem não tem acesso ainda. Entre na fanpage Dicas de RLM, raciocínio lógico matemático, assim que possível eu respondo. Alguns alunos me pedem questões para ser comentadas no dia do possível, eu faço o vídeo e comento. Então, vamos lá! Essa é a terceira aula então. A primeira aula foi sobre proposições, a segunda aula foi sobre negação de proposição e a terceira, como a gente digita agora, vai ser sobre conectivos lógicos, proposições tabela verdade. Nós temos que saber isso para a prova, quem vai passar um concurso para SUSEP, para APA, para vídeo penitenciário, para algum concurso que exija um simbólico matemático e isso aqui tem que estar na ponta da língua. No momento que você tiver isso na ponta da língua, consequentemente, você vai dar um espaço enorme para a sua aprovação. Aprovação. Vamos lá? Então, conectivos lógicos. Temos cinco. Cinco conectivos lógicos. Eles dizem, alguns autores, raciocínio lógico matemático, em alguns livros, eles dizem que a negação também pode ser dita com a proposição. Só que até então eu não vi nem prova de CESP, nem prova de Fundação La Salle, nem prova de CESGRAN-RIL, FCC, cobrar isso. Então, vamos na teoria normal. Ou seja, existem cinco conectivos lógicos. Por começar, temos o conectivo lógico E, que é denominada uma conjunção, que é um chapeuzinho. Temos o OU, que é denominada uma disjunção. Temos o OU, que é denominado uma disjunção exclusiva. A diferença é um tracinho embaixo do V. Temos o conectivo lógico C, então, que é uma flechinha, uma flechinha apontada, que é denominada uma condicional. E temos o C, somente C, que, como tem duas flechinhas, uma para cá e uma para cá, é denominada bicondicional. Temos, basicamente, esses cinco tipos de conectivos lógicos. O que nós temos que saber desse conectivo lógico? Nós temos que saber a primeira coisa. Distinguir, ou seja, o E, saber que é denominada uma conjunção e é um chapeuzinho. O OU, que é uma disjunção e um Vzinho. O OU, uma disjunção exclusiva, que é um Vzinho e um tracinho embaixo. O C, então, que é uma condicional e uma flechinha. E o C e somente C, que é uma bicondicional, que são duas flechinhas, uma para cada lado. Nós temos que saber esses símbolos e nós temos que saber também o quê? A nossa tradicional tabela, verdade de cada um. Eu vou trocar de cor aqui, para ficar mais fácil. E outra coisa, eu vou apagar o quadro para dar mais espaço aqui. Parece que é difícil, mas não é. No momento que você faz dois exercícios da banca, vamos supor, Fundação La Salle, equipe para o nosso estado. É bem simples. Depois, na sequência, eu fiz basicamente sete, oito exercícios comentados. Qualquer coisa é só entrar lá na minha fanpage. Mas vamos dar seguimento. Ou seja, o E, que é uma conjunção. E é um chapéuzinho. Vamos começar por ele, tudo bem? Tabela verdade. Vamos supor que temos duas proposições, P e Q. Tabela verdade. Como é que nós montamos uma tabela verdade com duas proposições? Quando é duas proposições, P e Q, tu faz o seguinte, 2 na N. Ou seja, tem quantas proposições aqui? P e Q. Ou seja, duas proposições. 2 vezes 2, 4. Então, você vai ter 4 caracteres, 4 espaços para colocar. Ou seja, o que você faz? É sempre dessa forma. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. E aqui? Aqui você alterna. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. É sempre dessa forma. Ah, vamos supor que tenhamos três proposições na frase. Três proposições. Aí vai ser o quê? 2 na 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí vai ser, vou puxar aqui. Aí vai ser, vamos supor, P, Q, R. Vamos supor. Aí vai ter, um terro, no caso, 8. Então, isso já deu aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí vai ser, verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui é o derro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tudo bem? É basicamente isso. Sempre a ideia. O que eles cobram? Isso aqui, ó. Duas proposições. É isso que nós temos que se atentar, tudo bem? Então, P, conjunção, Q, que no caso é o E. Só vai ser verdadeira se somente todas as proporções sejam verdadeiras. Então, onde é que tem todas as proporções verdadeiras? Aqui, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Aqui, então, vai ser verdadeiro. E o restante? O restante vai ser tudo falso. Então, vai falsear tudo. Ou seja, basicamente, em um relacionamento. Você está em um casamento, você quer que a pessoa tenha caráter, tenha fidelidade contigo. Então, a pessoa, você tem que andar nessa conjunção aqui, ó. Só se for verdadeiro. Se for falso, ó. Tchau. Parte para outra. É basicamente isso aí. Então, verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Se a pessoa mentiu em qualquer circunstância, mesmo que tenha verdadeiro, mesmo que a pessoa mentir, mas depois de ser uma verdadeira, depois de ser uma mentira, falso. Não adianta. É basicamente isso. O conectivo, conjunção, E, só vai ser verdadeiro se a primeira proporção for verdadeira, a segunda for verdadeira, então vai ser verdadeiro. O resto, tudo falso. Tudo bem? Beleza. E agora? Essa aqui é O, que é uma disjunção, que é um Vzinho. Como é que a gente faz a tabela verdadeira dela? P, Q, P, Vzinho, Q. Fechou aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso aqui é basicamente o lançamento de Tinder, que não quer ser Tinder, quer ser aplicativo, que tu encontra a pessoa e tudo mais, aquela coisa de tal, aquela coisa louca. Então, é basicamente isso. Vai ser verdadeiro, vai ser verdadeiro, proposição, uma disjunção, que é o ou, só vai ser verdadeiro se tiver pelo menos uma verdade já está valendo. Então, tem verdade aqui? Tem. Tem verdade aqui? Tem. Tem verdade aqui? Tem. Não tem? Não. Então, é basicamente isso. Tá naquele relacionamento de Tinder, aquela coisa, aquele aplicativo ali, a pessoa disse uma mentirinha, beleza, não te ia passar. Ela disse uma verdade? Então, tá. Vamos continuar. Bom, mas a pessoa mentiu, depois a pessoa mentiu. Ah, não. Daí não. Me cansei. Ó, tchau. Partiu pra outra. É basicamente isso. Relacionamento de Tinder. Coloca aqui, ó. Tinder. Pelo menos uma verdade já vale pra ser verdadeiro. Se a pessoa usou da má fé, só mentiu pra você, tá falando, não, peraí, esse Tinder não me ajuda mais, eu vou desativar do meu celular isso aqui. Então, basicamente, disjunção, que é o ou. Tudo bem? Isso é uma disjunção. Agora. Ou, ou, que é uma disjunção exclusiva, que ela é denominada um vizinho e uma barriga embaixo. Vamos lá para nossas proposições. É verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. E aqui, como é que vai ser? Se tiver alternados verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, vão ser verdadeiros. E o restante, quando for iguais as proposições falso e falso, verdadeiro e verdadeiro, vão ser falsas. Falsas. Essa disjunção exclusiva, tá? Então, só vai ser verdadeiro quando ou a proposição anterior ou, no caso, a posterior for falsa. E a outra é verdadeira, quando for trocadas. Quando for iguais, verdadeiro e verdadeiro, vai ser falso. E aqui também, mesma coisa. Tudo bem? Disjunção exclusiva. E agora, vamos para a nossa famosa condicional. E, C, então, ou seja, P, Q, P, condicional, Q. Essa é mais fácil de memorizar. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Só vai ser falso, só vai ser falso quando a antecedente for verdadeiro e a posterior for falsa. Aqui vai ser falso. Fiz uma questão com vocês sobre isso. E o restante? O restante vai ser tudo verdadeiro. Ou seja, P, condicional, Q, só vai ser falso, então é melhor pegar a regra de decisão e depois colocar tudo na resposta. Só vai ser falso quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, vai ser falso. O restante de tudo, verdadeiro. Eu vou colocar aqui, para aproveitar um espaço aqui, para aproveitar para a próxima, para que já se fique importante. Que nós temos a bicondicional, bicondicional, C, somente C. Como é que nós fizemos isso aqui? Mesma coisa. P, Q, P, bicondicional, Q. Ou seja, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Só vão ser verdadeiras quando as proposições forem iguais. Ou seja, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Se forem alternadas, trocadas, vai ser falso. Então nós pegamos a lógica da exceção. Só vai ser verdadeira, bicondicional, C. Se forem as mesmas proposições lógicas. Ou seja, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então temos basicamente 5. 5. Vamos pegar pela exceção que nós conseguimos escrever na prova. Depois fazer outros exercícios. E é isso aí, tá pessoal? Valeu pela atenção.